Já pensou no trabalho que dá a organizar uma formatura? São muitos detalhes a serem pensados, mas essa dor de cabeça está com os dias contados. O Diogo criou uma startup que promete facilitar todo o processo de organização de uma formatura, desde o planejamento financeiro até a execução das atividades. Na nossa plataforma o estudante consegue abrir uma conta digital, consegue realizar os pagamentos de mensalidades e outras formas de arrecadação que o sistema possibilita, como rifas, livro de ouro, gestão de eventos, tudo para arrecadar mais e fazer uma formatura melhor. A Startup chama-se sua formatura e acaba de conquistar o primeiro lugar no maior evento de aceleração de startups de Alagoas, o Demo Day. A premiação diz respeito à edição de 2019. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo foram seis startups finalistas com 20 participantes. Tudo é feito por meio de uma plataforma digital que facilita a arrecadação de dinheiro, o gerenciamento das atividades e o processo de comunicação, além de permitir a participação dos estudantes que acompanham as ações do início até o fim da cerimônia. Através da plataforma a gente consegue gerenciar todos os créditos e débitos da nossa formatura, acompanhar o que a empresa está fazendo com a formatura e ainda fazer enquetes e rifas com todos os formantes. Quem quiser contratar os serviços da Startup é só acessar o site www.suaformatura.com ou pelo e-mail contato arroba sua formatura ponto com.